Pessoal, boa tarde! É com muita satisfação que em mais um momento quero dividir com vocês aí algumas ideias, tá certo? Então, no vídeo em que quero falar com vocês hoje é Chegou a seca! E o que a gente tem que fazer? Como é que a gente tem que se preparar? O que a gente tem que fazer? Eu tenho algumas dicas aí e assim, não são mágicas, mas que se a gente trabalhar elas direitinho com certeza a gente vai conseguir ter um bom resultado, tá certo? E quero antes agradecer ao Criador do Céu e da Terra E aí você aproveita aí do outro lado e comigo faz uma oração do seu jeito aí, viu? Então, muito obrigado meu Deus! Louvado seja o teu nome! Porque é o Senhor que nos dá o ar em que respiramos e é o Senhor quem tem proporcionado tudo isso Pra mim que estou aqui e pra quem está do outro lado aí assistindo Louvado seja o teu nome, papai! E quero dizer pra você também aí, ei homem! Se inscreve no canal, homem! E também deixa o joinha, ativa o sininho que é pra poder você receber notificação aí Quando os vídeos chegarem, tá certo? E compartilha com os amigos também, hein? Fico muito agradecido Aqui é Gil Soliveira, seu amigo véio aqui, tá bom? Então vamos lá, algumas ideias em que quero dividir aí pra aprender um pouquinho daqui Junto com você aí do outro lado Olha pessoal, uma dica muito importante e que quero compartilhar É que a primeira coisa que você tem que avaliar na sua região Pra você que já está no ramo, enfim Você vai aproveitar outras dicas em que vou falar aqui Agora pra você que de repente quer entrar no ramo da pecuária, do gado Enfim, porque hoje não tem segredo O sítio hoje pode ser pra um cara que trabalha num banco Outro que tem um escritório E assim, há todas essas possibilidades, tá certo? Aquela ideia de que você precisava nascer no campo Crescer no campo pra poder você conseguir se sair bem ali Essa ideia não existe mais Mas hoje, qualquer um pode Desde que trabalhe, desde que estude bem O que ele vai fazer E com certeza vai obter resultado Então, a primeira dica é Você tem que saber a área de terra que você tem E ver se essa área vai comportar o seu gado De janeiro a janeiro Porque aqui em Rondônia O período de seca é pequeno É um período que Quando chega é três meses sem chuva Mas geralmente chove nesse intervalo Então não dá pra mim repassar essa média A nível de Brasil Porque eu sei que no Nordeste A situação lá é totalmente diferente Então, qual é a quantidade aproximada E esses levantamentos tem Se você quiser levantar pra ver ali ano a ano Como é que tá Naqueles órgãos que medem as chuvas A plurriometria Aquele negócio lá, não sabe? É, 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 desse jeito aí Então, isso é importante E o período em que essas chuvas vão ser Chegadas aí na sua região Então, isso é primordial Pra poder você É, tanto nesse período que tá chovendo Quanto no que vai ficar sem chover Pra saber se a quantidade de pasto De matéria seca Porque o capim vai secar Vocês estão vendo aí, ó Que o capim tá tudo seco Tudo amarelo, né, ó Aqui ao redor tudo, ó Tá tudo seco Logo agora veio um frio tremendo Aí acaba de secar tudo Então, depois de você saber Mais ou menos Quanto é que comporta Quanto as cabeças comportam Na sua região aí que você está Aí vem um outro passo O gado em que você vai adaptar nessa região Porque não é todo gado Que se adapta no período da seca Por exemplo, no Nordeste Você pegar uma anelorada pura dessa Ou um gado dessa raça cimental pura Sabe? Essas cruzadas ainda que aguentam Porque já é mais rústica um pouco Mas dependendo da raça que você pegar Se você levar pra um lugar Onde tem um longo período de seca Você vai ter problema também Então isso tem que ser analisado Em todos os sentidos A outra coisa, pessoal A mineralização do seu gado É muito importante, tá Então isso entra em alguns critérios Em que eles são mudados no decorrer do ano Ou seja, hoje você consegue um sal mineral Pro período das águas Que é um produto E aí você Quando chegar no período da seca Você pode dar um outro produto Pra o seu gado Porque vai dar um suporte melhor Pra essa vacada Ó, vocês veem aí Não faz muito tempo que o capim secou Lógico, né Eu não quero falar a nível De Brasil, né Porque se a gente for comparar Tipo assim, o gado daqui com o do Nordeste Aí eu acho que a desigualdade Assim, não é do gado Que eu sei lá Eu sei que lá tem gado melhor do que esse Mas é assim É a quantidade de gado Em cima da terra Tá certo? A ideia é essa Então, seguindo as ideias aí É... Um outro detalhe Que você tem que fazer Na sua propriedade Isso é primordial Primordial É você ter várias repartições Isso ajuda muito Tá certo? Se você tem uma propriedade Por exemplo Que você cria 50 cabeças de gado Em dois pastos, né A sua terra tá cortada no meio Você joga pra um lado Joga pro outro Joga pra um lado Joga pro outro Você vai conseguir ter um Uma taxa de lotação Agora se você Essa terra Ela que é dividida em dois Você conseguir Dividir ela em quatro Depois em seis E se possível em oito Enfim Quanto mais você dividir Lógico Eu sei que dá trabalho Porque às vezes a água Você não consegue ter acesso De todos os pastos A água Enfim Eu sei disso Porque eu vivo aqui Essa realidade Mas não é que você Tem que fazer Tantos, não Mas o máximo Que você puder fazer Você aproveita Capim Porque o gado Tem um detalhe E isso Até se alguém aí Que tem um conhecimento Dessa área, né E pode esclarecer melhor O gado Ele passa um determinado Período aqui no pasto Isso eu sei Vivendo aqui Ele passa um determinado Período E ele já fica agoniado Porque aonde caga Onde mija Por ali Eles não tem Eles não comem Aquele capim ali Ao redor Né Então Se você tem um outro pasto Para poder Você levar esse gado E E esse gado chegar Já tiver um brotinho lá É Uma outra painha diferente Um cheiro diferente Esse gado vai absorver melhor E ele vai comer melhor Aí passou ali Cinco Seis Sete Oito dias Aqui é o máximo Que eu deixo passar Em um pasto É oito dias Já leva para outro pasto Porque chega lá É novidade Elas chegam felizes Ó Elas estavam aqui E eu Vim ali olhar Ver e trocar elas de pasto E elas ficam tudo berrando E tal E quando eu solto aqui Elas saem doidas Catando Foinha de capim Enfim É uma felicidade imensa Elas estão comendo Algo novo Com gostinho de ferete Quer dizer Eu acho que é Ela não me diz não Mas assim Pela ação Dá para a gente ver Que é mais ou menos assim Então é muito importante Pessoal Quanto mais divisão De pasto Você tiver Melhor Porque o seu gado Vai conseguir Absorver melhor Os nutrientes Que tem no capim Vai comer melhor Sabe Vai ficar mais A vontade no pasto Então isso é importante Também E não esqueça Tem que ter água De qualidade Pessoal Porque é uma realidade O gado que bebe Uma água boa E come um capim Mais ou menos Vamos dizer assim Você está lá No período da seca Um período ruim E como está aqui Tudo seco E o gado está comendo Aquele capim ali Mas ele tem uma água boa Para beber E tem um mineral Para poder ele Colocar junto ali Meu amigo Você pode ter certeza Que você vai ter resultado Vai dar diferença Agora com um detalhe Também pessoal Eu sempre falo E converso nos vídeos Que eu não tenho Um produto Para vender para vocês Tipo olha Eu compro tal sal mineral Compro tal proteinado A ideia não é essa Seja qual for Aí na sua região Faça um teste Compre um produto Veja se esse produto É qualificado Se é bom Lógico né Não é qualquer produto Que você tem que comprar E aí você vai dizer Ah vai dar resultado Não Compre um produto De qualidade E faça um teste Durante seis meses Para poder você ver A diferença no seu gado Quanto você vai agregar No seu plantel Numa vacada Que vai pegar a cria Mais cedo Numa vacada Que vai desmamar Um bezerro Mais pesado Então isso é fundamental O gado No período da seca Que tem Várias repartições No pasto E que tem Uma água boa E que tem Uma cocheira Menino Com salzinho Olha meu filho Pode ter certeza Que só não vai para frente Se Deus não quiser Tá bom Eu não quero estender Demais o assunto Porque senão O vídeo fica muito largo Mas quero mostrar um pouco Para vocês aí Do meu trabalho Agora Tá eu aqui Carolina Minha égua Não posso deixar De falar nisso Na verdade Ali tem uma bruaca Que é um Uma foge Né É Para guardar o remédio E também uma aguinha Porque nesse período Seca nós Temos que beber água Senão nós Fica tudo lascado E tem uma corda ali Que é para nós Pegar bezerro Ei Agora aqui é um laçador É diferente Pode acreditar Menino Olha se o bezerro Passar perto Deu devagar Olha eu não erro Um laço Pode ter certeza Mas aí é uma verdade Cada um na sua área Né meu filho Porque tem uns caboclo Que é bom Ontem mesmo eu estive Fazendo uma visita E quero mandar um abraço Especial para essa galera Já é diferente Olha Esta é uma Eufórica Né Estive lá no Cerrado Aqui da Rondonha Quero mandar um abraço Para um caboclo Gente boa de verdade Que é Ceará Muito gente boa Mas olha no meu coração Para o Tico Ô nego É show menino Agora ei Ali sabe manusear um laço Viu É Passou correndo na frente Se ele tiver com o laço na mão Pode ter certeza Papai Que fica dentro Homem é bom na corda Gopade Também quero mandar um abraço forte Para Tangará Um cabarei Que a gente conheceu lá Nego diferente Não tem Homem é bom Homem é bom de verdade E também Para um cabarei lá Vizinho Como é o nome dele Nain Ô meu Deus Me esqueci O nome do homem Mas pensa no caboclo também Bone no laço E com força Então um abraço Para essa galera aí Um abraço Para cada um de vocês Que estão assistindo os vídeos aí Muito obrigado por assistirem Vou estar fazendo mais vídeos aí Mostrando Essa questão da seca A gente levando o gado De um lado Para o outro Mostrando para vocês Como está aí Na real É uma vaca É uma vaca daqui Ó Essa vaca aqui Número 27 Né Que está aí Se lambendo aí Ela vai desmamar Essa bezerra aí agora Eu vou desmamar Essa bezerra agora No final do mês E ó Não está magra Então pessoal Eu estou mostrando E também estou comprovando aqui É Com vocês O que vocês estão vendo O capim está aí Que esse gado está comendo É esse aqui ó Agora Se acabou o sal ali Mas acabou hoje Viu O sal não falta não Bota para moer mesmo Se acabou Vou já lá buscar Para poder trazer E elas ficarem sempre Com um capimzinho ali Uma aguinha boa para beber E um salzinho Para elas ingerir Que aí ó Fica desse jeito aí ó Outra vaca Que está de bezerro novo também Essa daqui ó Está de bezerro Está dando de mamar Bom Enfim Quase todas essas aqui Com exceção De Pronto Dessa cimentalzona ali ó Aquela cimentalzona ali Ela não está Dando de mamar não Mas essa 64 aí Está vendo Eu não sei se dá para ver o número Então você vai ter resultado O gado vai ficar bem Vai ficar um gado gordo Vai ser um gado Que vai entrar no período da seca Com sustança Não tem Vitaminado Bonzinho É Não adoece fácil Acredite Procura aí na sua região Vai lá atrás de um cabarré bom Para fornecer um produto De qualidade a você Procure dividir bem A sua propriedade E pode ter certeza Que resultado Nós vamos colher juntos Se Deus quiser E eu mando um abraço Para você E digo Muito obrigado Por assistir os vídeos Desse cabarré aqui E eu Tchau 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 Tchau